Olha, e logo depois do jogo de hoje da seleção brasileira, alguns locais voltam a funcionar. O repórter Bruno Protássio tem as informações pra gente. Por conta do jogo entre Brasil e Croácia, as lojas do centro de Maceió fecham durante a partida e abrem às duas e meia da tarde. Voltam a abrir no período da tarde depois do jogo. E o mesmo vai acontecer com as lojas dos shoppings da capital, que abrem 30 minutos depois da partida. Na praça de alimentação de cada estabelecimento, de cada shopping, vai ter também a transmissão do jogo. Isso confirmado também pela assessoria de cada shopping de Maceió. Além disso, os bancos também vão voltar a funcionar à tarde, das três e meia às quatro e meia. As casas lotéricas abrem 30 minutos depois da partida também. A CBTU confirmou que mantém o horário normal de funcionamento dos trens urbanos, seguindo o que aconteceu também nas últimas partidas do Brasil na Copa do Mundo. Há informação também de que os mercados públicos funcionam em horário normal, exceto os do tabuleiro, artesanato, jatiuca, produção e do Benedito Bentes. Além disso, vai acontecer também uma redução na frota de ônibus durante o jogo, porque nas últimas partidas do Brasil foi identificado pela SMTT que houve uma redução de quase 20%, de quase 50% na verdade, da utilização do transporte público, do transporte coletivo. Então, essa redução pode ser de até 20%. Somente as linhas que têm três veículos, até três veículos, que vão manter o horário normal, o funcionamento já estabelecido normalmente. Mas, de resto, vai ter uma redução por conta também da diminuição de passageiros no horário das partidas. De Satuba, Bruno Protássio. Visto importante, então, para todo mundo que está em casa.